Bom dia, minha gente! Estamos aqui com o nosso RJ900 em San Martan. E a gente vai fazer hoje um voo pra Orlando. O tempo lá em Orlando agora não tá bom, você pode ver que tem inclusive essa camada aqui. Mas a previsão é pra que quando a gente chega lá esteja um pouquinho melhor. Ainda provavelmente nublado, mas não chovendo como tá agora com teto de 800 pés. Então o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui pra San Martan. Vamos escolher aqui um local pra colocar nosso avião. Digamos que ele está aqui. E a gente vai voar então para Orlando, na Flórida. KMCO. Foi aqui. Feito. Vou colocar aqui a High Altitude Airways. Ele já fez uma rota pra mim aqui, 1.183 milhas. Dando 2 horas e 40 de voo mais ou menos. Eu vou mudar a altitude aqui, vou botar pro FL380. Tá lá, 38 mil pés calculado. E agora o que a gente vai fazer? Eu vou colocar uma rota semelhante a essa. No FMC do avião que eu já calculei antes lá no Sky Vector. Então eu vou botar aqui o FL380. A gente já vai partir pra San Martan. Tá com tempo real, weather real, tudo certinho. Infelizmente eu acho que ele não está mostrando tráfego e tal, mas enfim. Se a gente conseguir manter o áudio do ETC já está legal, né? Esse ETC melhorou muito, né? Foi uma coisa que surgiu ali no Flight Simulator 2002 e tem melhorado ao longo das edições. E agora no 2020 realmente está o melhor que a gente já teve até agora. Então estamos aí em San Martan, belíssima San Martan. Lembrando que o aeroporto de Princesa Juliana fica na parte holandesa. San Martan. E aí San Martan mesmo é a parte francesa onde fica o aeroporto de Gran Casa e que a gente não vai lá, tá? Talvez a gente consiga ver na saída aí. Mas aí está nosso belíssimo CRJ. Eu vou estar ready to fly. E aí provavelmente a gente já vai sair pedindo clearance. E aí está aí, falei o que ele faz isso. 10.000 2.361 Pronto, desliguei dele aqui. Já pegamos o clearance. O que a gente pode pegar agora, na verdade, é o AX, né? Vamos ver. Dentro de proa, sete nós, algumas nuvens. Beleza, estamos com a informação Alpha. Já podemos, então, começar nossos originating checks. Eu vou copiar aqui do meu normal procedures, já que eu não vou receber um todo dia. Mas Nose Wheel Steering is off. Deixa eu ver onde ele está. Eu estou botando o botão errado aqui. Nose Wheel Steering está off. All Hydraulic Pumps off. Estão lá. Aqui, as Hydraulic Pumps estão off. Power Quadrant já está checado, tudo certinho. Cut off. Electric Power Up. Ele fala como é que faz. A gente já está com o Electric Power Up. Ele manda fazer mais alguma coisa no originating checks. Wind Shield vai para a low. Então, Wind Shield low. Camming Precious Set, as does it say. Smoke Seat Belts on. Smoke Seat Belts on. Emergency Lights arm. Needle. Select. E aí, acabou. Extransponder Standby. Yaw Dumper on. Ele já manda colocar o Yaw Dumper em on também. Então, aqui. Yaw Dumper on. Eu já mato o Stub Trim e o Mactrim aqui junto. Para a gente não ter que se preocupar com isso. E agora a gente vai então para o FMS Inputs. Então, o Position Initial. A gente sabe que a gente está no aeroporto de Juliana. TNCM é o código. Vocês vão ver que bate aqui. Grau 02.5. Com 1802.61. Muito parecida. A gente vai vir aqui. O 61.61 é onde a gente realmente está. O 02.5 é onde é o centro do aeroporto lá pela carta. E aí, daqui a gente vai para o Fly Plan. E a gente vai, como vocês sabem, de Princess Juliana para Orlando McCoy. K-M-C-O. O Orlando tem vários aeroportos. O McCoy é o principal lá que todo mundo vai quando viaja para a Disney. 10 é a pista que a gente vai decolar. E a gente pode, então, executar isso e ir para o resto da rota. Então, a rota começa em Slug. Toda vez que eu ponho um pontão é na direita. E aí, pelo nosso Fly to Sky Vector. Aqui, pelo plano Sky Vector. A gente segue pela Yank 355. A gente segue pela Yank 355. Então, deixa eu voltar aqui. Yank 355. Aqui na esquerda. Até a posição... Deixa eu botar certinho aqui para ficar mais rápido. Até a posição Rená. Então, a Rená escreve... Re-N-A-A-H. Aqui está. De lá, a gente segue, então, para Yank 585 até Beard. É uma rota bem fácil de botar. Yank 585 até a posição Beard. E de lá, a gente segue, então, direto para Treasure. O Treasure VOR, né? Que é TRV. Perto lá de Stuart. E aí, a gente já põe a chegada em Orlando. Eu vou executar aqui. E vou colocar a nossa saída. Tanto aqui de Saint-Martin, Rony 10, Bopat, via Juicy. Tá? Vai ter uma descontinuidade aqui. Nem vai. Juicy Slug já conectou. Lindo. Bonito. Ficou mais fácil ainda. E a chegada lá em Orlando. A gente vai botar... Deixa eu ver qual pista que está lá. Orlando agora está dando pista... Deixa eu ver. 020 com 9. As pistas norte, né? Então, a gente pode pegar 3.35. E... Na verdade, é até melhor isso. Porque a gente chega pelo sul. Pela Gulf. 7. Né? Goofy, pra quem não sabe, é o Pateta, né? Os nomes das chegadas lá em Orlando, elas têm os nomes dos personagens da Disney. Então, eu vou escolher aqui a pista 36 da direita. O ILS. Via Goofy 7. Via Treasure VOR. E via Trump. A gente executa. E já está a nossa rota todinha até lá. Eu vou botar aqui no Progress, pra vocês verem. KMSO. 1228 milhas até lá. Legal, né? Está a nossa rota toda. Deixa eu ver se tem alguma descontinuidade. Tem entre Treasure e Treasure. A gente coloca Treasure com Treasure. Executa. Acabou a descontinuidade. Ele está dando aqui um vector de Baron pra Trump. Eu vou juntar os dois também. E pronto. Já está até a nossa chegada lá. E ficou bem... Ficou legal, ó. Beleza? Está feito. Podemos agora, então, trabalhar no nosso... No resto do nosso avião. Nós temos aqui... Depois de fazer isso, a gente já pode ir praticamente pro Start, na verdade. Né? Então... Eu já vou mandar fechar a porta. A porta aqui está aberta, né? Do avião. Um belo dia aqui em Saint-Martin. Lá no final, lá no fundo, é Saba. E aqui atrás não dá pra ver, mas está a Saint-Barthélemy. Pra quem está voando Twinnoter aí, está... Da Aerosoft também, inclusive, né? Está de... Está, com certeza, curtindo muito aí esses... Esses novos cenários. Saba mesmo tem uma pista super curta. Se eu não me engano, é até a pista mais curta onde tem voo... Comercial no mundo, tá? E agora a gente vai, então, fechar a porta... E começar a trabalhar no nosso Start aqui... Pra gente sair on time de Saint-Martin. Esse voo aí está previsto durar 2 horas e 40, mais ou menos, até Orlando, na Flórida. Então, eu vou fazer o quê? Vou... Vou... Ah, não. A gente pode... Na verdade, a gente tem mais coisa pra gente fazer, tá, gente? A gente vai fazer o seguinte. A gente vai calcular a performance do avião. Eu parei aqui no meio do input, na verdade. Olha, eu botei Flight Plan. Ele está vendo que ele chama aqui, ó, Performance Initial? Falta fazer Performance Initial. Então, volta pra lá onde eu estava. 4, 4, 70 não vai dar pra gente fazer essa perna. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou botar mais combustível no avião. Tirar um pouquinho de payload. E agora sim. 8, 9, 4, 5 vai dar. 8, 9, 4, 5 quilos de fuel. Agora ele chega. FL, 3, 8, 0, que é o nosso nível de voo hoje. E aqui, quantidade de passageiros que ele está me dando. 68. Então, vou botar aqui. 68. 8, tinha esquecido completamente de preencher essa parte, olha. É 406 com 145, 551. É o peso de carga que a gente está levando. Correto? É isso aí. É o fio aqui que ele está mostrando o fio errado ainda, hein? Deixa eu ver se eu... Set Pelonicop. Performance Initial. To form aircraft. Ah, mudou muito mesmo, ó. Agora sim, vai mudar algumas coisas, ó. Olha o meu CG para onde é que foi. 18.7 de Mach. 7.0. Beleza. Aqui, como é que a gente setaria no avião real? Você veria aqui, ele iria mudando o Speed para o Speed. É muito mais rápido a gente usar o daqui, tá? Então, eu vou colocar Drive, Flaps 8, Set All. Nossa, é... 143, VR, 144, V2, 153, tá? VFTO, 202. Então, ele está dando 163, que é a V2 mais 10, tá? É a nossa velocidade inicial de subida ali. E o nosso CG 7.0. Então, eu vou vir aqui no CG e vou acertar aqui, ó. Tá 7.5. Eu vou baixar ele de 7.0. Tá setado aqui. Legal. E agora sim, a gente pode começar a pensar em arrumar o avião para sair, né? Vou ligar algumas coisas aqui. O Air Conditioning, as Boost Pumps, tá? Vou ligar os meus hidráulicos, então, todo mundo para alto. Neve Lights On, já podia até estar um antes. Eu vou fechar a porta. Falar para a tia fechar a porta. Então, lá, fechando a porta. A tia vai começar a fazer o speed. Vou acionar a P1. Então, vou botar aqui, Power Fill, Start na P1. Vocês podem ver a P1 começando aqui. Então, Landing Altitude. Tá zero lá, mas não tem problema, porque praticamente é essa altitude mesmo que é... Landing Elevation, né? É praticamente essa altitude mesmo que é lá em Orlando. E os brakes estão cool aqui, como vocês podem ver. Tudo verdinho. Tá aí a P1 acionada. Se vocês olharem aqui no Electrical, no Sinautic, vocês vão ver que a P1 está gerando energia para o avião. Então, isso significa que a gente pode tirar a nossa... Remover a Ground Power. Então, vocês podem ver que aqui o Ground Power estava conectado. Na verdade, aqui não mostra, mas... No... Aqui no Sinautic estava conectado, agora está removido. Tirar os choques também, para a gente poder começar a pensar num pushback, né? Ó, agora ele está indo embora ali o Ground Power. E agora sim, a gente vai... É... Pedir o nosso pushback, né? Vou botar a Beacon On. E... Request Pushback. Eu falei Remove, o cara está voltando ali? Enfim, eu ataquei ele aqui de novo. Mas eu mandei ele embora. Whatever. Então, eu pedi o pushback. Vou dar só o... Shift P, que é mais fácil. Isso é um pushback curtinho. E agora a gente pode ir do nosso checklist aqui, do Before Start. Passing Sign On, Outland Elevator Set, FMC Check, IRS Alliance, Radio NF8 Set, Take Off Briefing Complete. Eu vou falar um pouquinho mais do Take Off Briefing daqui a pouco. Clear to Start. Apeel On, JTA, Electrics Check, Take Off Briefing Data Set, JTA Set, Doors Closed and Locked, Peacons On, JTA, Fuel Pumps Quantity On. E... Então, vamos fazer o push só até aqui mesmo, porque mais que isso a gente vai ficar dando Jet Blast em cima do outro avião lá. Então, aqui está bom. Setar o Parking Brake. Está aqui, setado. Parking Brake On, vocês podem ler aqui. E agora, deixa eu ver se faltou alguma coisa... Não faltou nada. Então, vamos lá, dar Start nos motores. Então, primeiro motor que vai ao direito, dando Start, começa a girar o N2, a gente vai esperar dar 20% e vai colocar o combustível. A maneira que você coloca combustível no CRJ é muito semelhante à maneira que você coloca combustível num caça, por exemplo. Então, você vai colocar... Você vai abrir aqui, 20% está lá, e você vai colocar em Idle. Olha, ele... Como eu voltei sem querer para off, olha, ele não entrou. Deixa eu dar de novo aqui o Start. Agora sim, está subindo. Pronto. 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 . 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 Estabilizou aqui o motor 1, 2, agora vai instacionar o motor 2. Olha, 20% com Tony Idol. 2, 5, 6, 2, 5, 6, estabilizados os motores, vou fazer agora o que? Vou reconfigurar o avião para a decolagem. Então, ó, Cross Flow Manual, APU está off, Nose Wheels Turing Armed, Reversos Armed. Vamos ver se a gente esqueceu alguma coisa. After Start, Trainers Auto Electrics Check, Pre-Disvalve Auto Pack Stone, If you on-off and try to on-off, Nose Wheels Turing Armed. Beleza, feito. Slats Flaps aqui, a parte que falta ainda. Então, vou colocar meus flaps em 8, são os flaps de decolagem. O trim está setado em 7, a gente já viu isso. Flaps estão em 8, a gente vai fazer o cheque de controles. Direita, esquerda, para frente, para trás. Esquerda no pedal, direita no pedal. Está feito, são os cheques de controles, nosso avião está pronto para o táxi. Então, a gente pode, a partir daqui, pedir o táxi e colocar o nosso amigo para falar com o controle. Então, o parking brake, solto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí Então, before takeoff, light strobes on, fuel xflow menos, já tá lá, flyer tenant device, responder to cast on set, rain terrain, vou botar in terrain porque o nosso radar não funciona mesmo, cast checked, cast é checado, takeoff config ok, reverses armed, seatbelts and manual xflow tá lá também. Então, a palavrinha sobre a nossa decolagem, vocês viram que eu setei ali no nosso heading 140? Foi isso? Não, 163 aqui tá dando. Não, 140, tá aqui ó, 163 é velocidade, tá doido. Tá aqui, 140 no heading, porque a gente vai decolar e fazer curva à direita, tá? Se a gente perder o motor, a curva é só de 60 graus pro heading 60, mas se a gente continuar a decolagem normal, a curva é até 140. Então, o que a gente vai fazer? Decolou, 400 pés, a gente coloca, abre o speed e 600 pés, a gente, desculpa, 400 pés a gente coloca o speed, heading e aí depois a 600 pés a gente pode colocar já o autopilot. De qualquer forma, a gente decola curvando à direita porque em frente aqui da pista 10 tem um monte de morro e se a gente, com os dois motores já seria difícil passar, perdendo o motor é impossível, tá? Por isso que aqui em Princess Juliana a decolagem é meio crítica, ó, pode ver os morros ali bem perto da cabeceira oposta. Ladies and gentlemen, the captain has advised that we are now cleared for takeoff. Não sei como é que se taxia no CRJ, como é que faz curva nele, eu tô fazendo só no pedal aqui, mas eu não sei aonde que faria no avião real, viu? Deve ser, ah, tem um chiller ali, beleza, seria ali. Então, eu vou parar aqui, vocês podem ver que a linha sólida do meu lado aqui, vou parar aqui para pegar o clearance para a decolagem. Juliana Tower, Delta Alpha Charlie, Hotel Hotel, ready for departure runway 10 IFR to Orlando. Delta Alpha Charlie, Hotel Hotel Altimeter 3, 0.06107487, cleared for takeoff runway 10. Delta Alpha Charlie, hotel, hotel, beleza, respondeu já tá lá. A tripulação avisada. Final tá livre. Vamos alinhar a pista 10 e decolar. Hoje não tem muita gente na praia ali, olhando. É muito zoado essa minha manete aqui, ou ele entra muita potência, entra pouca, enfim. Como falei para vocês, a gente tem um monte de morro aqui bem na frente. Fazer um rolling takeoff, 40% já tá lá, a gente dá o toga para ele dar o nosso flight director e... Detente de toga e vambora. 80 knots. You want to rotate. Pósito direto, gear up. 200 pés, inicia a curva. Para a direita. Speed, padding. Good day. 1,2,8,6,5,4,Charlie,hotel,hotel San Juan Centro Delta Alpha Charlie Hotel Hotel Está passando 1,300 feet Climbing 1,0,000 feet Delta Alpha Charlie Hotel Hotel San Juan Centro Altimeter 3,0,06 Continua para sluggo como planejado E, alto 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 para o paladrinho posso dar uma atualizada aqui no bombarde botar em cima pra gente executar estamos aí saindo de Samacan conforme o brifado agora ele começou a voar para outro lugar para a Juiz se ele está voando deixa eu botar o Juiz na proa já está bem alto mesmo se ele não está fazendo o que você quer que ele faça vou botar o Selector nele direto para a Juiz não está permitido não está permitido é o que você quer que ele fique O alto esquerdo era a primeira altitude que a gente tinha programado, 10 mil pés a gente acelera para 290 nós. Acho que não liberou a gente para subir não, né? Não, ainda não. Ok, 2207. Climb and maintain flight level 220, Charlie, hotel, hotel. 2207. Ok, passando 10 mil, lane lights off. Liberar os passageiros. Não tem nenhuma formação aqui perto, não deve balançar. Climb checklist. Flow flow alto, bridge set off, trans reverses off, cars checked. Então a gente vai tirar a manual cross flow e vai tirar o reversos armados. O cast está limpo. Cuidei. Vamos ver se ele entra na nave agora fazendo o que eu quero. Aparentemente sim. Ou não. É, está mais para não, né? Então volta para a régua. Mas a gente pode colocar direto o eslugo. Vamos ver se a gente vai para o nave. Esse FMC daqui eu vou falar para vocês que ainda não funciona muito bem, não. Não, 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 não. Asiaki, senhoras e senhora. Se inscreva agora no canal. Aou Olha, está indo para algum lugar que não é bem para onde eu falei para ir, não. Eu não sei qual é o problema desse nave aqui. É incrível aqui, é muito difícil fazer um voo aqui que seja 100% direitinho, sempre tem alguma pane de zonha, aqui uma das coisas que me irrita nesse avião é isso, você não consegue apertar a página de clear se não levantar o speedbrake. Bom, não é loud, não sei porque não é não é loud. Ele está indo para a collage, mas a active lag é azul, então não sei o que ele quer dizer com isso. É o discap, mas ele vai liberar a gente para subir mais, então não sei o que ele quer dizer com isso. Então eu já vou abrir aqui com o T8 uma vez, porque aí ele não fica com esses steps chatos. Na real o cara liberaria antes, né? Então eu tenho que tirar a potência para a velocidade não ir embora. Então eu tenho que tirar a potência para a velocidade não ir embora. E aí sim nós já passamos obviamente da transição 18.000, a gente está piscando ali. Agora ele parece que vai bloquear Sluguba depois e para a collage, vamos ver. Parece que a lag está ativada aqui, vai ser certinho essa aqui, vamos ver. Mas é muito estranha a forma como ele se comporta, não fazia as palavras que você manda óbvias e aí com isso você fica perdendo tempo que não deveria estar perdendo. Agora sim acho que vai. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL